Fala pessoal, beleza? Hoje final do campeonato paranaense e vamos lá assistir esse jogo, vamos ver o que vai dar, espero não dar aquele azar do pessoal que vai tipo as primeiras, segunda vez e vai lá e dá azar, espero que não aconteça isso, mas vamos lá Quanto vai dar o jogo? Vai dar 2x1 2x1? Vai dar 2x1 de novo 2x1 Tô sendo positivo Vamos ver É isso aí E aí, diga, quanto você acha o palpite? Eu também acho que vai dar um pouquinho de trabalho Eu posso estar 2x0, Patrícia 1x0 já estava bom, né? Anota aí que eu acho que o Pablo vai fazer gol de novo Anota aí que eu acho que o Pablo vai fazer gol de novo O Pablo vai fazer golaço E agora, hein? Chegamos! Olha o dedão, o dedão na câmera, feita um toque Demoramos um monte para entrar, né? Tem 2.847 portas ali Agora que a gente conseguiu entrar E aí, botei o placar? Não Tem? Botei 2x0, eu acho que vai estar Você levar e me filmar lá Ah, não me filmou? É Nossa, você não está me filmo? O que é isso? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Então vamos lá, vai começar o segundo 30 minutos de jogo, hein? 40 minutos de jogo 45 Olha o cu que é nervoso lá Olha a fé de gol Olha a fé de gol Be campeão! Be campeão! Be campeão! Feliz da vida! Feliz da vida! Be campeão! Mas beleza? Ganhamos! Damos sorte aqui, hein? Tem que vir mais vezes Agora o final da Copa do Brasil Brasileirão, enfim Vem tudo! É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Com muito tempo Campeão! 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 É isso aí, terminamos. Deu tudo certo. Não dei azar, igual falei no começo. Damos sorte aqui. Campeão, 3 a 0. Ninguém acertou o placar, fazer o quê? Mas sucesso e que venha as próximas conquistas agora, né? Qual que é o próximo jogo? Que a gente vai, qual que você deixa ali? Qual que você deixa ali? Qual que você deixa ali? E aí E aí E aí E aí